Vamos falar agora da diferença entre a ferramenta Git e o repositório onde você pode guardar códigos que usam a ferramenta Git. Então, são três que existem mais disseminados ou mais populares, que é o github, o bitbucket e o gitlab. Então, o github é o mantido pela microsoft hoje em dia. O bitbucket é pela Atlassian, que é a mesma do Gira, que é a mesma do confluence e o gitlab, que até onde eu sei é do próprio gitlab. Então, basicamente, qual é a diferença? Os três usam a ferramenta Git e existe a diferença do que eles vão lhe oferecer. Então, eu vou falar sobre os planos gratuitos. Então, o github é gratuito para qualquer desenvolvedora. Ele tem repositórios ilimitados e você pode ter repositórios privados também ilimitados. Porém, cada repositório privado só pode ter até três colaboradores. Então, só três pessoas podem compartilhar acesso àquele repositório privado. Repositório público, não. E aí ele tem outros detalhes de storage, de armazenamento, enfim. O gitlab, ele vai ter repositórios privados e públicos ilimitados e colaboradores ilimitados também. Então, você pode ter a quantidade de pessoas que você quiser colaborando com o seu projeto em qualquer repositório privado ou público. Ele também tem um adicional que ele tem a ferramenta de CI e de CD, CI e CD, que é Continuous Integration e Continuous Deployment, ou Delivery. No caso aqui, acredito que eu que seria Continuous Delivery. Vamos só ver o que ele fala aqui. Continuous Delivery. Continuous Deployment é outra coisa. Falando agora do Bitbucket. Então, o Bitbucket você tem repositórios privados ilimitados, públicos também, mas a diferença é que o limite são de cinco pessoas acessando aquele repositório privado. A diferença do GitHub é que cada repositório privado você pode ter três pessoas acessando, três pessoas diferentes acessando. No caso, você já conta como uma delas, então são duas pessoas diferentes acessando os seus repositórios privados. No caso do Bitbucket, a soma de todas as pessoas que acessam os seus repositórios privados só pode ser cinco contando com você, ou seja, você mais quatro pessoas. Então, se você já tem quatro pessoas acessando, cinco pessoas contando com você acessando um repositório privado, em um outro repositório privado você teria que tirar o acesso de uma dessas pessoas para você ter acesso. Não para você ter acesso, para outra pessoa ter acesso. Então, essa seria a diferença. E o Bitbucket, ele também tem a ferramenta de integração contínua e de entrega contínua. Particularmente para o conteúdo do QA e Ops, eu escolhi o GitHub. Por que eu escolhi o GitHub? Porque a comunidade do GitHub é muito maior. O GitHub, se não me engano, entre esses três foi o primeiro. E a comunidade de colaboradores, a comunidade de pessoas que colocam seus códigos, seus conteúdos no GitHub é muito maior. Então, por esse motivo, eu escolhi colocar o código no GitHub. Particularmente, pessoalmente, eu tenho os três repositórios. Eu tenho acesso pessoal do GitHub, do GitLab e do Bitbucket. Mas, para o QA Ops, eu escolhi o GitHub. E aí, agora, eu vou mostrar como é que a gente pode configurar o GitHub. Mas, antes disso, eu queria falar também um pouquinho de qual a diferença entre a linha de comando e usar uma interface gráfica. Então, existe algumas interfaces gráficas no mercado. O GitHub Desktop, que é do próprio GitHub. O SourceTree, que é da Atlassian, que é a mesma do Bitbucket. E tem outros, tá? Se você estiver no Linux, por exemplo, o Gitcracker funciona no Linux, ou o GitI funciona no Linux. O GitI é gratuito, o Gitcracker não. O GitHub, Desktop e o SourceTree são gratuitos. Esses outros eu não conheço. Mas, aqui nesse link, ele fala um pouco mais e eu vou postar esse link também no vídeo. Então, desses aqui, o SourceTree, dentre esses dois que eu conheço, o SourceTree, ele tem um pouco mais de ferramentas de visualização. Você tem mais controle sobre a ferramenta Git em si e visualização daquilo, tá? Eu não uso, porque eu acho que você fica preso ou presa a uma ferramenta se você depender dela, sabe? Então, eu não queria uma ferramenta, no caso, uma interface gráfica. Então, se você muda de computador para um computador de outra pessoa que você vai acessar, ou se aquela ferramenta começa a cobrar, ou é descontinuada, ou até mesmo se você precisa acessar, principalmente se você precisa acessar um servidor. Você vai acessar um servidor remoto via SSH, ou você vai acessar um container docker, você não vai ter acesso a certas facilidades que usa a interface gráfica. Então, você vai precisar saber da linha de comando, tá? Então, é importante você se familiarizar com a linha de comando e até a produtividade aumenta, tá? Uma vez que você sabe a maioria dos seus comandos que você mais usa corriqueiramente, é muito mais rápido você fazer as coisas pela linha de comando do que você fazer pela interface gráfica. Agora, o próprio IntelliJ, ou o PyCharm, ou o RubyMine, o Eclipse, eu não sei, porque faz muito tempo que eu não uso o Eclipse. Então, o IntelliJ, o IntelliJ gratuito, por exemplo, ele tem uma área que você consegue controlar o Git, tá? Então, às vezes eu uso, principalmente, quando eu vou fazer uma resolução de conflito. Então, a linha de comando, dependendo do tamanho do conflito, não é tão intuitiva. Então, visualmente, o IntelliJ lhe ajuda, essas ferramentas gráficas lhe ajudam para lidar com essas coisas. Então, quando é alguma coisa um pouco mais avançada, eu termino usando uma interface gráfica, mas no meu dia a dia, eu não uso a interface gráfica. Então, eu vou mostrar agora como você configura o seu computador para acessar o código que está no seu GitHub, tá? Então, eu estou aqui logado na minha conta do GitHub. Eu vou vir aqui no meu perfil, lá em cima, e vou em Settings, em Configurações, e depois eu vou escolher a SSH, ou ANGPG Keys. Aqui, eu já tenho o acesso, que é o Mac da Translize, a empresa que eu trabalho. E eu vou criar uma nova aqui, tá? Então, eu vou configurar no Windows, eu vou configurar no Windows antes do 10, eu vou configurar no Windows 10, eu vou configurar no Ubuntu, tá? Então, começando com o Windows, tá? Então, eu vou seguir esse passo a passo que está aqui nesse guia, tá? Então, eu vou abrir ele aqui em outra aba, e vou navegar para Gerando a Nova Chave SSH, tá? Então, eu vou abrir isso aqui, e aqui eu vou escolher qual é o meu sistema operacional, no meu caso é o Windows, tá? Então, é o que ele diz aqui, ó, Open o Git Bash. Então, eu vou abrir aqui, deixa eu colocar o Windows para cá, e aqui eu vou entrar no Git Bash que eu já estou aberto, tá? Lembrando que o vídeo para como você instala o Git Bash vai estar na descrição. Eu vou copiar esse primeiro comando, eu vou colar, eu vou alterar aqui o meu e-mail, tá? Então, aqui agora, eu tenho o meu e-mail, e aí ele vai perguntar onde eu quero colocar aquele arquivo, eu vou deixar na opção padrão, que é esse caminho aí, ó, só aperto o Enter sem digitar nada. Ele vai perguntar se eu quero colocar uma chave, alguma senha, tá? Então, o SSH, ele usa autenticação chave pública e chave privada, então ele está gerando aqui a minha chave pública e a chave privada. Tanto no GitHub quanto nas outras ferramentas, você pode usar tanto a HTTPS como o SSH. O SSH vai usar a chave pública e a chave privada, e você tem a opção, que é essa que eu estou mostrando agora, de você colocar uma senha em cima da autenticação chave pública e chave privada. E o HTTPS não, vai ser autenticação usuário e senha. Então, aqui eu vou deixar sem senha, e ele gerou, tá? Então, ele está dizendo aqui onde foi que gerou, e ele gerou o ID RSA privado e o ID RSA público. Eu já estou nesse mesmo local, então, se eu entro na pasta .ssh, eu vou ver que eu tenho os dois arquivos aqui. Então, qual o próximo passo? Ele ainda está me explicando tudo que eu falei ali, e ele pede agora para você adicionar a chave no SSH Agent, que é o que vai gerenciar as chaves SSH. Então, a primeira coisa que você vai fazer é inicializar o SSH Agent em background, em paralelo. Então, ele iniciou, ele disse aqui, Agent PID, que é Process ID, que é o ID do processo. Então, agora eu tenho ele, e agora eu vou adicionar aquela chave ao SSH Agent. Então, eu venho aqui, colo aqui também, e aí ele adicionou. Então, se eu der um SSH Add traço L de list, ele adicionou aquela chave lá. Então, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar aquela chave à minha conta do GitHub. E aqui, de novo, eu vou escolher o Windows, e ele me dá esse comando. O que eu tenho que fazer é pegar todo o conteúdo do meu ID público e colocar no GitHub. Então, meu GitHub vai ter o meu acesso público e minha máquina vai ficar com acesso privado. Então, o acesso privado fica na minha máquina, e só minha máquina conhece o acesso privado. E o GitHub vai ficar com acesso público. E aí, se eu estiver configurando o GitLab, eu vou usar o mesmo acesso público que eu estou no GitHub. Eu vou colocar no GitLab, e o GitLab vai se autenticar com o meu acesso privado. Então, eu vou copiar aqui, que ele vai pegar o conteúdo desse arquivo e vai colocar no meu clipboard, na minha área de trabalho. Então, Copiei, e agora eu vou entrar aqui e eu vou adicionar. Então, eu vou adicionar como o Windows, já está até aqui, inclusive, Git Bash, e eu vou adicionar o conteúdo aqui. Então, ele pediu aqui a minha senha do GitHub, para eu poder continuar com a adição da chave. Eu uso aqui o LastPass. Se você não usa um gerador de senha, use. Não, exatamente o LastPass, mas use. Vou confirmar aqui. E ele adicionou, agora eu estou aqui com o Git Bash configurado no meu GitHub, tá? Meu Windows Git Bash, que é o que eu coloquei, que é esse meu Windows aqui, tá? Então, deixa eu ir para o Home, nesse caminho, que é $Home. E vamos testar se isso funcionou, tá? Então, eu vou no meu QA Ops, vou criar um novo repositório, chamado version control. Eu vou dizer que eu quero um readme, que a licença é do MIT, e que eu vou ter um gitignore, não, não vou ter gitignore, e aí eu crio um repositório. Perfeito. Então, eu vou aqui, clone e download. Clone e download. O de vocês pode entrar HTTPS, que é essa URL, você escolhe use SSH. Aqui ele já vai copiar. E quando eu coloco aqui, git clone, que é o primeiro comando que a gente vai aprender, ele e o caminho que eu copiei, ele vai baixar aquele repositório para mim. Ele baixou o repositório. Agora, se eu for ver aqui, version control, ele está aqui e está com o conteúdo que eu criei, que é a licença e o readme, que não tem nada. Então, consigo agora ter acesso ao GitHub. Agora, eu vou fazer a configuração no meu subsistema Linux do Windows, tá? Então, eu vou vir aqui no mesmo tutorial, vou escolher aqui SSH, adicionar SSH, e vou fazer o mesmo processo, só que vou fazer agora o processo para o Linux. Apesar de eu estar no Windows, eu estou no Linux dentro do Windows, tá? Então, eu tenho que usar agora comandos e configurações do Linux. Então, eu digitei meu e-mail, até agora a mesma coisa. Esse caminho mesmo, eu vou dar enter. Não vou colocar nenhuma senha. E agora eu tenho um ponto SSH aqui com o conteúdo. Então, eu vou agora iniciar o agente. Iniciou o agente e eu vou agora adicionar a chave privada ao agente. Então, adicionei a chave privada ao agente. Agora, o que eu tenho que fazer é copiar a chave pública e colocar aqui. Então, foi o outro processo. Eu vou dar uma nova chave SSH. Eu vou colocar Windows Ubuntu. Windows Subsystem Ubuntu, só para ficar claro o que é. E eu vou copiar. Ele vai me dar um comando aqui, se eu seguir o passo a passo. Quando eu entrar agora aqui no GitHub, ele vai me dar um comando que não funcionou quando eu tentei. Enfim, não sei por quê. Mas eu vou fazer um outro comando, que é o seguinte. Eu vou mostrar todos esses comandos inúnicos em um outro vídeo. Mas eu vou navegar para a minha pasta .ssh. Então, o caminho é home.ssh. E aqui eu tenho a minha chave pública. Então, eu vou fazer um cat. E esse cat, ele vai imprimir todo o conteúdo do arquivo no meu terminal. Então, agora eu tenho todo o conteúdo do arquivo no meu terminal. Eu vou copiar ele todo. E vou colocar aqui. Perfeito. Agora, eu vou voltar no meu repositório, que é do QA Ops. E eu vou copiar de novo a URL, o caminho da SSH. Eu vou sair daqui. Vou fazer um git clone e colocar aqui a SSH. Vou dar um yes. Ele está aqui. Então, agora se eu entro no meu version control, eu tenho o conteúdo dele. Por último, vamos fazer a mesma coisa no Ubuntu mesmo, tá? E aí eu vou seguir de novo o mesmo passo a passo. Eu vou vir aqui. Configurações. SSH. Eu vou clicar aqui nesse passo a passo. Eu estou com ele aberto aqui. Então, eu vou adicionar. E agora eu vou escolher de novo o Linux. Gerando, né? Então, eu vou copiar o conteúdo. E agora eu estou no meu Linux. Vou colocar meu e-mail. Vou deixar num padrão sem senha. E agora, se eu fazer um ls.ssh, eu vou inicializar o agente. E vou fazer a SSH add. E o outro, que é pegar esse conteúdo aqui. Vou fazer de novo a mesma coisa com cat. Home. SSH. E d. RSA. RSA.PUB. Vou pegar esse conteúdo. Vou copiar. E vou colar aqui. Vou criar uma nova. E agora vai ser Ubuntu. Vou colocar aqui no meu QA Ops. Git clone. Sim. E agora eu tenho o conteúdo do controle de versão aqui na minha máquina. E aí, por último, eu vou mostrar a diferença do Mac. O Mac tem as opções a mais. Então, é basicamente o mesmo comando. Muda só uma besteirinha aqui. Eu vou iniciar o agente. Só que eu tenho que colocar essa configuração aqui. Que ele diz, olha, no Mac, a partir do Sierra, você tem que modificar esse arquivo, ponto SSH, que está no seu home. Esse aqui é um atalho para o seu home, útil. E você vai entrar nesse arquivo config. E você vai colocar esse conteúdo aqui. Depois que você colocar esse conteúdo, você vai executar esse comando, que é adicionando a chave privada no agente. O resto é igual. Então, eu vou mostrar que no meu caso eu tenho dois githubs. Eu tenho o github da empresa. E eu tenho o github pessoal. Então, no meu caso, eu vou mostrar esse arquivo. Tá, então eu vou entrar aqui no meu home. Eu já estou no meu home, que é esse caminho aqui. Eu vou entrar no .ssh. E eu tenho o id RSA, os dois da TransferWise, e os dois pessoais. O público e o privado. E o arquivo config. Então, eu vou fazer um cat aqui no config para mostrar o arquivo. Então, eu tenho o arquivo, eu alterei ele só um pouquinho. Então, eu tenho o host github, que é o da TransferWise. Qual o host name, que é realmente, como é que ele vai pegar esse conteúdo. Como é que ele vai usar esse conteúdo. E aqui, o conteúdo aqui deles. É o keys, o add keys to agent, use kitchen e o identity file. Então, tá tudo aqui. E ele aponta para o id RSA que eu configurei no github da TransferWise. No meu pessoal, eu coloquei um host. github.contrast pessoal, personal. Que ele vai tratar isso localmente. Ele vai identificar. E aí, quando eu uso esse host aqui, ele vai saber que ele vai usar o github.com. Ele tem o add keys to agent e o use kitchen. E o identity file mudou. É o meu id RSA personal. Então, como é que eu faço isso aqui? Eu venho aqui, eu copio a linha. E aí, eu faço um, deixa eu sair dessa pasta. Eu faço um git clone. Em vez de eu usar esse caminho, eu uso o traço personal. Que é exatamente esse caminho aqui. Então, ele sabe que quando eu coloquei esse traço personal, ele vai usar o hostname github.com. Mas, ele vai usar essa chave pessoal aqui. Então, ele sabe que vai se autenticar com o meu usuário pessoal e não o meu usuário da TransferWise. Então, quando eu entro aqui, ele já colocou o arquivo. Então, eu tenho aqui os arquivos. E se eu der um git remote-v, ele está aqui com o traço personal. Tá bom? Então, eu vou terminar por aqui pessoal. No próximo vídeo, eu vou mostrar exatamente o uso do git no seu dia a dia. Como você adiciona, como você pega um arquivo, como você manda um arquivo para o github. Se você gostou do vídeo, dá um like. E se inscreve para você receber as notificações dos próximos vídeos. Tá bom? Muito obrigado.